Quer dizer que vocês estavam pedindo pra eu trazer um comparativo entre o Poco F5 vs S21 FE? É verdade ou é conversa? Olha só gente, vou sim colocar eles lado a lado, vamos comparar aqui a questão do processador, né? Das configurações, quem tem carregamento sem fio, quem é a prova d'água, mas quem é que tem a bateria maior, entrada pra fone de ouvido, rapaz, tu é doido, mas quem tem as melhores câmeras? Eita, peguei a coisa que não acaba mais! Pois tá bom, nesse vídeo vocês pediram muito, sim, eu sei. Eu demorei muito pra trazer esse vídeo, mas antes tarde do que nunca, então roda a vinheta e vamos pro vídeo! Mas se você tá assistindo esse vídeo em novembro de 2023, provavelmente você tá na dúvida, né? Qual dos dois comprar e tá querendo aproveitar o quê? A Black Friday, né? Eita, Reze, eu quero comprar, é barato, mas... Eita, eu também quero, pessoal, só que tem um problema aqui quando a gente comprar esses dois. A chance de o Samsung S21 FE baixar de preço é grande, existe muito essa chance, provavelmente ele vai ser o carro-chefe dos celulares na faixa de 2000 dessa Black Friday 2023. Já o Xiaomi Poco F5, hum... A chance dele cair de preço é quase zero, rapaz, tu é doido. Olha, Black Friday é mais fácil, o Xiaomi, esse Xiaomi que a gente vê na Amazon e tudo mais, é mais fácil ele subir de preço do que baixar. É desgraça, rapaz, tu é doido, é uma tristeza só. Mas é claro que eu vou colocar link na descrição, vou procurar os melhores preços e vou colocar assim o link para os dois modelos, então você assiste o comparativo todinho, o que mais lhe interessar e você estiver realmente disposto ali a comprar, você clica no link e compra com segurança, porque a gente só bota link top para vocês aí, tá bom? Vamos começar comparando esses dois aparelhos no seguinte aspecto. O tamanho, vejam, notem que o Xiaomi é maior, sim, ele tem uma tela aqui de 6.67 polegadas, já o Samsung é um pouco menor, tendo uma tela ali de 6.4 polegadas, lembrando que a tela é medida de um canto a outro, né, e não é nesse sentido assim não. Mas beleza, se você gosta de celular grande, né, você vai ter que optar aqui pelo Xiaomi, se você gosta de celular um pouco mais compacto, S21 FE tá ganhando aí nesse sentido. Agora sim, pessoal, quando o assunto é a qualidade dessas telas e a velocidade, também não muda muita coisa, tá? Todos os dois têm telas AMOLED, a Samsung chama de Dynamic AMOLED 2X. No final das contas, é basicamente o AMOLED. Inclusive a tela do Poco F5 é uma AMOLED da Samsung, a Samsung que fabrica essa tela aqui. E é muito boa, por sinal, os dois têm um brilho muito bom, tem cores muito vivas, né, então não tem do que reclamar de jeito maneira. E tem os 120 Hz de taxa de atualização, que é ótimo pra quem gosta de jogar. Que por falar em jogo, se acalme aí, ó, se segure, porque tem informação importante em relação a isso, se você gosta de jogar no celular. Agora se a gente vai falar sobre a construção dos dois aparelhos, é o seguinte, o Samsung, ele tem um acabamento um pouquinho mais premium, né, ele tem essa lateral aqui, ó, o chassi dele é em metal, então dá um aspecto ali de aparelho mais caro. Tem aqui os botões de ligar e desligar, botões de volume, inclusive o botão do Xiaomi aqui já tem um leitor de digital integrado, embutido, o da Samsung não tem aqui, é na tela, então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aqui na parte de cima, nós temos o que? Microfone, nos dois, superiores, mas no Xiaomi nós temos essa bolinha pretinha aqui, que é o infravermelho, onde você vai poder controlar a sua TV, seu rádio, seu ar-condicionado e o escambau, que você quiser, porque ele funciona como controle remoto universal. Aí aqui nós temos a saída de som, o da Samsung também é estéreo, então sai som em cima e embaixo ao mesmo tempo, só que o da Samsung é mais escondidinho aqui, o da Xiaomi é um pouco mais exposto. O da Xiaomi aqui tem entrada para fone de ouvido P2, o da Samsung não tem. Nessa lateral não temos absolutamente nada. Aqui embaixo nós temos o que? Slot do chipre, do chipre, olha, eita rapaz, inventei uma palavra nova aqui, a mistura de chip com chifre. No Samsung nós temos um slot que você pode usar um chip desse lado e um chip do outro, e não pode colocar cartão de memória. Já no Xiaomi, será que pode? Será que pode botar cartão de memória? Não, você também não vai conseguir colocar cartão de memória apenas dois chips. E eles, os dois, tem a borrachinha, tá vendo a borrachinha lá, ó, que dá uma protegida contra água, só que existe uma diferença. O da Xiaomi não é 100% à prova d'água, ele é resistente a respingos de água. Já o da Samsung tem a proteção IP68, o que quer dizer que você pode até tirar umas fotos debaixo da água, na piscina. Lembrando que é água doce, tá? Então é um diferencial muito legal que a Samsung coloca nos seus aparelhos, que é a proteção contra água ali, mesmo em aparelhos mais baratos, digamos assim. Que, não sei se dá pra dizer que um celular de R$ 2.000 é barato, né? É uma loucura. Aí, continuando, mostrando aqui pra vocês os detalhes, nós temos o que? Conexão aqui, ó, USB tipo C nos dois aparelhos e saída de som aqui. Sobre a conexão USB tipo C é o seguinte, existe aqui uma diferença de velocidade de carregamento. O carregador que vem dentro da caixa do S21 FE é um carregador de 25 watts de potência, que é o que ele suporta. Não adianta, você pode botar um carregador até mais potente, ele só vai carregar a 25. Já o Xiaomi, ele vem com um carregador na caixa de 67 watts, e ele suporta 67, então ele carrega extremamente rápido. É muito rápido mesmo pra carregar essa bateria de 5.000 mAh e a do Samsung é de 4.500 mAh. Então, ele é menor e demora muito mais pra carregar do que o Xiaomi. Não que seja uma eternidade, hoje em dia a maioria dos celulares carrega ali facilmente na faixa de 1 hora, 1 hora e um pouquinho. É o caso aqui do S21 FE. Já o Xiaomi, ele carrega bem mais rápido que isso. Mas, Gisele, vem cá, macho, me diga uma coisa. Qualquer um dos dois... Qualquer um dos dois que eu pegar, eu posso colocar nesses carregadorzinhos aí... Olha, que carrega sem fio. Eu sou doido pra pegar meu celular, bicho, e botar bem assim, olha, bem assim, nessas carregador aí, e o bicho começar a carregar. Vai dar certo? Não. O Samsung, sim, ele tem um carregamento sem fio, e tem um carregamento reverso sem fio. Você pode carregar um outro dispositivo que tenha suporte a essa tecnologia, e ele vai carregar o seu outro dispositivo, seu fone de ouvido, outro celular e tal, desde que ele tenha suporte a isso. Já o Xiaomi, não. Ele não suporta o carregamento sem fio, você vai ter que usar fio. E assim, é aquela coisa. Tem um lado positivo que é extremamente rápido, ele suporta o carregamento muito rápido, mas o lado negativo é que ele não suporta essa tecnologia. Agora, deixa eu mostrar pra vocês as configurações desses aparelhos. Olha só, vamos entrar aqui em configurações no Xiaomi, sobre o telefone, Samsung aqui também sobre o telefone. Prestem atenção no seguinte, os dois, os dois estão no Android 13. Eita, Gazeal, isso é bom, né, macho? É bom, é bom que estejam no Android 13, porque quer dizer que estão atualizados. A Samsung promete aí mais umas quatro atualizações pra frente. Já a Xiaomi não promete isso tudo, né? Pode acontecer dele atualizar até pro Android, sei lá, Android 14, 15, 16? Pode, mas não é uma garantia. Já a Samsung garante aí bastante atualizações. Outra coisa, o Xiaomi, ele tá na MIUI, só que ele vai atualizar pra uma nova versão do sistema da Xiaomi. É um novo sistema que a Xiaomi tá lançando aí. E a promessa é de que vai ser um sistema arretado demais. Caceteiro mesmo, virado no totó, rapaz. Vamos ver, né? Eu tô doido pra botar a mão nesse sistema aí, pra gente instalar nele e testar. Mas beleza. O que eu quero mostrar pra vocês também é isso aqui, ó. Olha só. Você tá vendo que o Xiaomi tem ali, ó, 256 GB de armazenamento interno? Pois é. O bicho tem memória até, mano, é chegada a lenha. Inclusive, ele tem ali, ó, 8 GB de memória RAM e 5 GB de RAM Plus. Vocês sabem, essa RAM Plus ali eu não gosto muito, eu acho meio balela, mas ele tem. O Samsung, a mesma coisa, né? Se você vier aqui, por exemplo, ó, assistente do aparelho, pronto. Ele vai mostrar aqui o armazenamento. No caso, esse daqui é a versão de 128, tá vendo lá, ó, 128, mas tem versão de 256 também. E aí, ele cai ali pra 6 GB de memória RAM, mas você pode estender a RAM Plus até mais 6 GB, tá? E vai ficar ali, basicamente, com 12 GB de RAM. RAM, RAM. É mais fácil, é um sapo de ter uma RAM. Mas, assim, o que eu quero dizer é que os dois têm versões de 128 GB e 256 GB. A versão de 256 do S21 FE geralmente custa algo em torno de 2.200 reais. A versão de 128 na casa dos 2.000 reais. Nessa Black Friday, a gente espera que ele caia de preço, né? O Xiaomi, eu não encontrei muito, tá muito difícil encontrar a versão de 128. Meio que não faz sentido, né? Por quê? Porque a versão de 256 já custa, nessa casa aí, de 2.200 e poucos reais. Se você considera a Amazon, por exemplo, que é um ótimo lugar pra você comprar Xiaomi com segurança aqui no Brasil. E eu sempre deixo os melhores links pra vocês aqui na descrição. Agora, meus amigos, quando o assunto é jogo, né, pra você que gosta de jogar, torando mesmo, sem dó e nem piedade, eu vou até abrir aqui o Game Hub do Samsung e vou abrir, cadê você, seu filho de uma égua? Game Turbo aqui do Xiaomi. Prestem atenção no seguinte, porque existe uma diferença de processador aqui considerável, tá? Eu vou botar pra abrir o código aqui ao mesmo tempo. Eu não sei se eu vou conseguir abrir ao mesmo tempo, mas eu vou tentar. Ah, só pra deixar bem claro, o Xiaomi, ele tem um processador da Qualcomm, né? É o Snapdragon 7 Plus Geração 2, que é um baita de um processador super potente. Já o Samsung, tem o que veio pro Brasil, tem um processador da própria Samsung, que é o Exynos 2100, que também é potente, mas não é tão potente. Eu vou tentar abrir aqui os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pou, cliquei aqui, ó. Vamos lá, vamos ver quem vai sair na frente, quem vai conseguir abrir primeiro, rapaz, bora, bora. Bota pra aturar. Eu quero que os dois abram ligeiro, caba, véi. Porque assim, os dois têm um bom poder de processamento, né? Só que o Xiaomi tem mais, tem bem mais, e dá pra rodar. Cara, a gente roda jogos nele assim, ó, durante um bom tempo, já abriu, durante um bom tempo, e ele não esquenta, cara. Ele tem uma característica, a Xiaomi coloca, né, uma característica nos seus aparelhos, que não esquenta muito. As configurações da Xiaomi, assim, conseguem manter, durante muito mais tempo, na jogatina, o aparelho numa temperatura ali, considerável, sem ter ali, aquela perda de FPS, que é muito chato, né? Quando você tá ali, empolgadaço no jogo, e aí fica dando aqueles, sabe, aquela falta de informação. Isso aí nos irrita muito. Mas como vocês podem ver, os dois rodam aqui, basicamente, na mesma resolução, ó. Na mesma mesmo. Só que o Xiaomi tende, sim, a ter ali, um desempenho maior, né? Durante muito mais tempo, você consegue rodar, os seus jogos ali, tranquilamente. Música Enemie contact. Be advised, hop-o, bring it up, squad. Be advised, hostile-centric unspotted. Shoot him on down. Enemie in sight! Enemie go! Enemie in sight! Target down! Target in sight! Take it down! Música Então, pra resumir, quando o assunto é desempenho, poder de fogo mesmo, de processamento, o Xiaomi, sim, sai na frente do S21 FE, por conta desse processador, que é muito, muito arretado. A gente estava até conversando aqui, eu e o Danilo, o porquê de acho, as outras marcas, também não adotam esse processador, não colocam nos seus aparelhos, mas focado ali no custo-benefício, e alto desempenho. É muito estranho, tipo, só a Xiaomi mesmo que usou nesse aqui, e assim, ao meu ver, está muito bem aprovado, né? Tem se mostrado aí, um processador muito, muito eficiente, pra quem gosta de jogar, pra quem gosta de ter um celular extremamente rápido, não quer nem saber de travamentos. Então, é aquela coisa, a Xiaomi realmente acertou demais, em usar esse processador. Agora, deixa eu abrir aqui, o aplicativo de câmera, que eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Começando pela câmera principal. O Samsung, a câmera de 1X, tem 12 megapixels de resolução. Já o Xiaomi, tem 64 megapixels de resolução. A câmera ultra-wide da Samsung, tem 12. A da Xiaomi, 0.6 aqui, tem 8 megapixels. E aí, você vê que a da Samsung é 0.5, então, ela é uma câmera mais aberta, ela é mais angulada. O da Xiaomi, não tem câmera zoom. Você pode dar um zoom aqui, de duas, três, pode dar um zoom aqui, até de, deixa eu ver, até de 15V, 10. Na verdade, 10 vezes, mas é usando a câmera principal, a mesma câmera. Já a Samsung, não. Ele tem a câmera aqui de 3X, que ele troca mesmo, para essa câmera de 3X, e você pode ir até um zoom máximo ali, de 30 vezes. Claro que vai perder bastante qualidade, mas você tem essa possibilidade. Inclusive, essa câmera tem 8 megapixels de resolução. O Xiaomi, também tem três câmeras atrás. Vocês estão vendo aí. Só que, essa câmera, é uma câmera macro, de 2 megapixels, que eu, particularmente, acho muito sem graça. Não gosto dessas câmeras de 2 megapixels, não. Acho que dá para fazer ali, uma foto macro, com a câmera principal mesmo, com a qualidade muito melhor. Já no quesito câmera frontal, temos também uma diferença aqui. O Xiaomi tem uma câmera frontal, de 16 megapixels, e o Samsung tem uma câmera frontal, de 32 megapixels, o dobro dos megapixels. Mas lembrando, que isso não é tudo, tá gente? Megapixels, é um número importante, mas nem sempre isso, quer dizer que ele vai ter, a melhor qualidade. É tanto que, eu vou fazer um teste aqui, lado a lado, né? E vocês vão poder comprovar, quem tem, a melhor qualidade, de câmera, para foto, e para vídeo. Antes de mostrar, essas imagens para vocês, eu só quero lembrá-los, do GT Oferta, que é o nosso grupo lá no Telegram. É de graça, você não paga nada para ficar lá, e tem link na descrição aqui, e vai ter muita coisa top lá. Tudo que a gente encontrar, retado mesmo na Black Friday, e fora da Black Friday também, a gente vai postar para vocês, cupom de desconto, oportunidades, muita coisa legal ali, que com certeza vale a pena demais, vocês ficarem lá. Por quê? Porque não paga nada, só tem coisa, só tem a ganhar, só tem benefícios para vocês, tá bom? Agora sim, vamos descobrir, quem tem, a melhor qualidade de imagem, tanto para foto, quanto para vídeo. Pronto, já estou aqui no computador, com todas as fotos, que eu tirei com eles, lado a lado, e vou mostrar para vocês, quem tem a melhor qualidade. Vamos começar, pela câmera frontal, no modo normal. Vamos lá, vamos abrir aqui, essa imagem, olha só. Logo de cara, a gente percebe, que tem uma diferença, muito grande, em relação às cores. A Samsung, sempre satura, muito as suas fotos. Já a Xiaomi, satura pouco, tanto que você vê, que a diferença, está muito mais verde, aqui do que aqui, aqui está mais puxado, por um azulado, aqui no Xiaomi. Outra coisa, que chama bastante a atenção, é a nitidez da imagem, olha isso, olha o meu cabelo, aqui na foto tirada, com o S21 FE, versus, pouco F5. A nitidez, está muito ruim, muito fraca, mesmo aqui, no pouco F5. Claro, que se a gente, não estivesse comparando, os dois aparelhos, talvez a gente dissesse, que a qualidade do Xiaomi, da câmera frontal, não estaria ruim. Mas quando você bota, lado a lado, é sim perceptível, que tem uma diferença aqui, de cores e de nitidez. Já o modo desfoque, vamos ver como é que fica, se dá muita diferença. O Xiaomi forçou muito o desfoque aqui, lembrando que eu conseguiria, tranquilamente, lá pelo próprio aparelho, diminuir esse efeito desfoque, que ficou super artificial. O ideal, é você colocar o mais suave possível, o efeito desfoque, para ficar mais natural ao olho. Aqui no Samsung, eu acho que ainda forçou um pouco, eu poderia ter diminuído um pouquinho mais, eu deixei no automático. Mas assim, o recorte, eu acho que nos dois aparelhos, está de bom tamanho. Não vi nenhum erro grotesco aqui, em nenhum dos dois. Mesmo eles estando ali, forçando muito, esse desfoque do fundo da imagem. Mas mesmo assim, no meu rosto, a gente ainda percebe, que tem sim, uma diferença de nitidez considerada. Só que nessa situação aqui, é muito fácil tirar boas fotos. Vamos ver, como é que esses aparelhos, se saem, durante a noite, numa condição, não muito favorável. Vamos começar aqui, pelo modo padrão, modo normal. Abriu a câmera, pá, tirou a foto. É isso aqui que a gente tem. Presta atenção aqui, S21 FE, conseguiu equilibrar muito bem as cores, ali ó, nas árvores, não estourou. Meu cabelo também, olha só, o topete aqui, como vocês estão vendo, manteve ali, as cores do meu cabelo, meu grisalho aqui, meus brancos. Já o Xiaomi, acabou perdendo bastante informação aqui, tanto nas árvores, quanto no meu topete. E a nitidez, mais uma vez, se mantém melhor aqui, no Samsung. Só que na mesma situação, vamos lá, na mesma situação, modo desfoque. Olha só, temos um resultado muito semelhante ao anterior, né, sem o modo desfoque. Topete estourado no Xiaomi, Samsung aqui conseguiu equilibrar muito melhor, tanto a questão de cores, quanto a questão de luminosidade. E vamos agora para o modo noturno. Os dois aparelhos conseguem tirar foto no modo noturno. Aí aqui sim, o Xiaomi conseguiu compensar um pouquinho ali daquela parte onde sempre estava estourando ali nas árvores. Está vendo lá nas folhas, na copa das árvores? Já no cabelo, não. Ele não conseguiu resolver toda essa questão aqui. Ainda estourou um pouquinho no topete. Já o Samsung manteve ali o topete intacto. E a copa das árvores também muito bom o resultado do Samsung aqui. Então, mais uma vez, a Samsung se sai melhor aqui em relação à câmera frontal. Vamos aproveitar que nós estamos aqui durante a noite e vamos ver como é que se comporta, olha só, as câmeras traseiras. Começando pela câmera ultra-wide, a câmera mais aberta. Prestem atenção no seguinte. Temos aqui duas fotos estouradas, né? Essa placa aqui, que tem uma iluminação muito forte, e essa outra aqui da casa da Esfirra, está muito, muito estourada. E as duas fotos com bastante ruído. No Samsung, a gente até consegue, né? Ler ali, ó, casa da Esfirra e tal. Aqui a gente consegue ver o preço. No Xiaomi, não. Não dá para ver absolutamente nada. Então, por mais que o Samsung aqui tenha mais ruído, nas partes mais escuras, está vendo aqui? Olha só. Na minha opinião, ele ainda se saiu melhor por conta, assim, de ter equilibrado ali, olha só, dando para ver até um pouquinho do preço ali do prato de comida. Agora vamos para a câmera principal dos dois aparelhos. Aqui existe uma diferença, hein? E sim, o Xiaomi, presta atenção, conseguiu se sair melhor na câmera principal, nessa situação, aonde nós temos aqui, esse telão, né? Com um brilho muito forte, e ele conseguiu compensar muito bem. Inclusive, até a questão do ruído, olha só. Ele conseguiu manter o céu aqui com bem menos ruído do que o Galaxy. Lembrando também, sempre, né? Que eles têm o modo noturno. Então, se você tira essas fotos com o modo noturno, a tendência é que esse ruído aqui diminua, tende a diminuir. O estourado tende também a ser mais equilibrado, ele consegue trazer mais informações para essas partes mais claras e as partes mais escuras. Mas olha só, nessa foto aqui em específico, o Xiaomi se saiu melhor com a câmera principal. Lembrando, que o Samsung, ele tem uma câmera de 3X. O Xiaomi não tem. Então, eu coloquei 3X ali na Tora mesmo, o zoom digital. E olha só, temos uma diferença, como vocês estão vendo, né? A Samsung tem um pouco mais de nitidez, só que também, consequentemente, tem um pouco mais de ruído também. Olha só, a Samsung sempre colocando ali bastante, deixando, na verdade, bastante ruído nas suas imagens. E aí, você acha que esse 3X aqui da Xiaomi, mesmo sendo digital, está digno de um 3X? vocês coloquem aí nos comentários. Já durante o dia, olha essa diferença, pessoal. Preste atenção aqui. Temos, na câmera ultra-wide, a câmera mais aberta, temos uma foto mais colorida aqui no Samsung. E, ao meu ver, com talvez um pouquinho mais de nitidez, nada muito perceptível, né? Para ser bem sincero com vocês. Mas assim, temos duas fotos, ok, né? Então, o Samsung com um pouco mais de verde, colocou um pouquinho mais de tinta verde ali na imagem. Só que, se a gente pega, eu até achei estranho isso aqui. Se a gente pega a câmera principal, olha a diferença brutal da foto de uma para a outra. Temos uma foto muito mais colorida, muito mais bonita de se ver no Samsung, no S21 FE. Já o F5, ficou uma imagem, sei lá, cara, muito apagada. Eu esperava, lógico que aqui dá para editar facilmente, a gente consegue trazer bastante cor pelo próprio celular. Mas assim, eu esperava um resultado, numa situação dessa daqui, de bastante luz e tal, eu esperava um resultado muito melhor aqui, na câmera principal do Xiaomi. E vou aproveitar também, para tirar foto com zoom, Câmera de três vezes de zoom. No caso do Samsung, câmera de verdade, né? Câmera de três vezes, 3X. Já no Xiaomi, câmera digital, né? O zoom digital aqui, de três vezes, ele está usando a câmera principal. E a diferença é nítida, né? É nítida na questão da nitidez. Nós temos muito mais informação aqui, no Samsung, na foto tirada com o Samsung, do que na foto tirada com o Xiaomi. Olha lá, os banheiros químicos e tudo mais, tá vendo? Existe-se uma diferença considerável. E se a gente bota, tipo, 10 vezes de zoom, eita, pega aí o bicho pega, rapaz. Aí, olha só a diferença, temos mais diferença de nitidez ainda, né? Tudo bem que as duas imagens estão péssimas, mas temos aqui, um pouquinho mais de informação, no Samsung. Se eu deixar a foto bem assim, você consegue ver aqui, nos galhos, das árvores e tal, que a gente tem um pouquinho mais de informação. E claro que tem muitas outras fotos, que vocês podem conferir tranquilamente, no link que eu vou deixar na descrição, para o Google Drive. Então, você consegue ver todas essas e várias outras fotos. Agora vamos ver quem se sai melhor, quando o assunto é gravação de vídeo. E vamos começar aqui pela câmera frontal dos dois aparelhos. Tá passando um ventinho aqui gostoso, rapaz. Só que eu não sei, hein? Pode ser que esteja um barulho aí de vento nos microfones. Lembrando que eu sempre fico alternando. Uma hora tá um microfone de um, outra hora tá um microfone do outro. Para vocês terem essa percepção de quem tem a melhor captação de áudio também, né? Não é só questão de vídeo. Mas prestem atenção na estabilização. Como é que tá o céu? O céu tá nublado hoje, né? Bem nublado. Você vê que o Samsung, a câmera dele, a câmera frontal, é um pouco mais aberta. O Xiaomi, ele dá uma aproximada, assim, talvez para tentar melhorar a questão da estabilização. Porque é uma estabilização digital, feita ali por software e não na própria lente. Mas vamos lá. Essa é a câmera frontal. Vamos colocar agora na câmera traseira para a gente ver como é que fica. Agora eu coloquei aqui na câmera ultrawide, a câmera mais aberta dos dois aparelhos. Só que tem uma diferença. Ah, inclusive eu me esqueci de comentar com vocês que o S21 FE suporta a gravação em 4K na câmera frontal. Já o Xiaomi não, né? Fica limitado ali ao Full HD. Então, tava em 4K 30 no S21 FE e tava Full HD 30 no F5, tá bom? Agora estamos na ultrawide. Acontece algo muito semelhante que o S21 FE suporta 4K, tá? Em 4K. E o F5 só suporta o Full HD na ultrawide. Então, temos a mesma diferença de resolução que a gente tinha na câmera frontal. Vamos ver como é que fica a câmera principal traseira dos dois aparelhos. Porque aí sim, os dois suportam a qualidade, a resolução 4K. Então, vamos ver se vai dar muita diferença. Agora sim, pessoal. Temos aqui o 4K nos dois aparelhos. Lembrando, olha um detalhe importante, hein? O S21 FE suporta 4K 60 FPS. Tá em 4K 30, mas ele suporta o 60 nessa câmera principal, tá? Já o F5 fica limitado ao 4K 30. Nenhuma das câmeras ele suporta o 4K 60. Então, existe aí sim uma diferença de resolução como vocês mesmos puderam comprovar aí. Mas vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho para vocês prestarem atenção aí na estabilização, em todos os detalhes, captação de áudio e tudo mais. Ah, e outro detalhe, né? O S21 FE tem câmera zoom. Já o F5 não tem. Ele parou aqui na câmera principal. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a diferença, né? Do zoom máximo dos dois aparelhos ali. Porque o S21 FE tem a câmera de 3X. O que é muito legal em várias situações onde você quer filmar ou tirar uma foto de algo que está um pouco distante e você não pode se aproximar muito. Agora, prestem atenção, pessoal. Na câmera zoom do S21 FE. Vocês estão vendo? Essa gravação aqui está em 3X nos dois aparelhos. Só que é nítida a diferença de qualidade. Porque o S21 FE, ele realmente muda de câmera, né? Ele tem uma câmera zoom. Já o Xiaomi não. Ele está ali usando o 3X, mas é um zoom digital. Prestem atenção na diferença de qualidade. É muito grande. Eu olhando aqui na tela, está muito grande a diferença. Só para vocês terem uma noção... Deixa eu tentar me aproximar um pouquinho daqueles pombos ali, ó. Só para vocês terem uma noção, deixa eu voltar para a câmera ultra-wide. Só para vocês verem a distância que eu estou, ó. Pronto. Olha só. Olha a distância que eu estava. No Xiaomi aqui eu não consigo voltar para a ultra-wide, né? Ele voltou para a de 1X. Ele não consegue trocar de câmera durante a gravação, infelizmente. Testezinho rápido aqui no escuro, né? Numa situação não muito boa de iluminação. Olha só. Câmera frontal dos dois aparelhos. E essa é a qualidade. Nessa situação que muitas vezes você está aí no show, está aí no ambiente mais escuro. É isso aqui que você vai ter quando o assunto é gravação de vídeo com a câmera frontal. Pronto, pessoal. Agora com a câmera ultra-wide dos dois aparelhos. Lembrando, né? Sempre é bom reforçar que eu estou gravando em 4K 30fps no S21 FE. E no Xiaomi eu estou aqui em HD. Em Full HD, na verdade, né? Câmera ultra-wide dele só suporta o Full HD. E agora eu vou colocar na câmera principal para vocês verem. Câmera traseira dos dois aparelhos em 4K, hein? Agora temos o 4K nos dois aparelhos. Olha só a qualidade. Prestem atenção. Estão gostando? Eu olhando aqui na tela, a estabilização do S21 FE está um pouco melhor. Lembrando que o S21 FE ainda tem a câmera zoom que eu posso mudar aqui, durante a gravação. Pronto. Mudei para a câmera zoom. O foco está meio perdido, né? Mas olha só. Eu vou aplicar o zoom máximo nos dois aparelhos, tá bom? Vamos lá. 12 vezes aqui no S21 FE e 6 vezes aqui no Xiaomi. Olha aí, ó. Olha a diferença de qualidade, ó. E de distância também. E aí, pessoal? Vocês já estavam esperando um resultado semelhante a esse? Estavam esperando, talvez, que o Xiaomi tivesse se saído melhor do que realmente ele se saiu? Olha, confesso para vocês que a Samsung, ultimamente, tem trabalhado de maneira muito boa em relação à gravação de vídeo, a qualidade de fotos e tudo mais. Então, como esse Xiaomi não tem a proposta de ser ali um câmera fone, né? De ter as melhores câmeras, ele focou mais ali na questão do desempenho. E acabou sendo isso mesmo. Ele tem um baita poder de processamento, mas em relação às suas câmeras, é um pouco decepcionante, digamos assim. Acredito que para muita gente, está mais do que suficiente, né? Só que, quando você coloca lado a lado, a gente consegue perceber aí essas diferenças, tá bom? Então, mete o comentário aí, gente. Eu quero saber de vocês. E aí, gostaram? Qual dos dois você vai escolher? Se é que você vai escolher algum dos dois. E para quem ainda ficou com alguma dúvida, né? Se tem NFC, se o Samsung tem o modo DeX. Cara, tem. Eles têm NFC, o Samsung tem o modo DeX, que vai funcionar como um computador, digamos assim. E tem vídeo aqui no canal dos dois aparelhos. Tem um unboxing completo para vocês. Então, vocês podem ir aqui conferir esse vídeo, caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? E vai colocando nos comentários também, que a gente vai trocando informação aí, e trocando figurinhas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E tchau!